Música Dia das Mães chegando e a gente precisa comprar aquele presente especial E você sabe onde é que eu estou? Na Bicho Mania Sim, aqui também tem um presente especial para o Dia das Mães Eu estou com o Giovanni, que é o gerente aqui da Bicho Mania, na Dom Pedro II E ele me mostrou essa prateleira aqui, para quem gosta dos bichinhos Fica enlouquecido, não é? Com certeza Vamos mostrar alguma coisa então, Giovanni, troca comigo Aqui nós temos alguns kitzinhos, comedor e bebedor Para a mamãe ao ao Olha que graça Muito bacana A mamãe ao ao merece, não é? Merece, merece Temos também para a mamãe felina alguns kits aqui, como esse Com esse quiz e acompanha Olha que graça Um colarzinho para Para a mamãe gato Olha que amor É isso aqui, me responde Isso aqui é quando a gente vai ver uma série maratonar, uma série Daí a gente divide a pipoca com pet Divide a pipoca com pet Que eles estão nos acompanhando, não é? É aquela troca de afeto, né? Muito E que não tem carinho na hora do vazio, não tem coisa melhor, né? Com certeza Então aqui, ó, gente, tem um armário inteiro de sugestões de presentes Seja para a nossa mamãe ao ao, a nossa mamãe gatinha, não é? Ou então até para as mamães dos gatinhos e dos cachorrinhos Tem coisas muito sugestivas, com preços muito bacanas Porque a bichu mania também tem essa linha boutique E hoje eu e o Giovanni também vamos falar de uma coisa super importante Que é Bravecto, não é, Giovanni? Me fala uma coisa, Giovanni O que que é a Bravecto? O Bravecto é um antipúrbio que ele tem uma garantia de 12 semanas de proteção, né? Então ele garante 90 dias de proteção para o cão, né? Ele é um comprimido palatável Então ele garante uma proteção já a partir de 8 horas Após a administração já, caráter de pulga e carrapato Então é um produto que hoje está com oferta em duas apresentações na bichu mania Na embalagem de 4,5 a 10 quilos de 199 por 149 É muito bom, é, hein? Um desconto fantástico, né? Na apresentação de 20 a 40 quilos de 2,72 por 219 reais Também um preço imbatível aí na bichu mania É isso aí, para manter a saúde dos nossos bichinhos tão amados E aqui a gente conta com uma trilha sonora dos bichinhos? Com certeza Porque aqui na bichu mania é assim Sempre tem cãezinhos, gatinhos esperando para ser atendidos, esperando para o banho Porque essa pet aqui mora no nosso coração, não tem jeito Obrigada por hoje, Giovanni Semana que vem tem mais do bichu mania Obrigada por hoje, Giovanni